Que música você curte mesmo? Eu gosto disso, é muito adulto Eu não sei quanto a gente se achou Você deve dizer que você se foi muito forte Mas você você pôde até me fomem lá E você apenas pular de me faltando E você apenas se acertar Eu não sei se você não sei Eu não sei se você achou 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 Take me back, cause I wanna stay there Save your tears for another day Your tears for another day Ha, bingo, hit me! Your tears for another day Made you a thing that I could always say But I said something such you'd never say I broke up hard like someone needs a boy Now you won't love me for a second time I don't know why I run away Oh girl, I made you cry when I run away Don't take me back, cause I wanna stay Save your tears for another I realize that I'm much too late You deserve someone else Your tears for another day Well, save your tears for another day I'll make you cry when I run away Save your tears for another day Oh girl, I say, save your tears for another day Save my tears for another day Oh girl, I say, save your tears for another day I say, save your tears for another day Obrigado.